Depois da detecção direta de ondas gravitacionais no início de 2016, você deve ter começado a ouvir a palavra relatividade para um lado e para o outro sem parar. Ao mesmo tempo, você deve ter ouvido ela ser chamada de relatividade geral, relatividade especial, relatividade restrita, e talvez não faça ideia do que significa cada uma delas. Então vamos conversar um bocadinho. Nos últimos vídeos aqui no Primata Falante, a gente tem visto com um pouco mais de detalhes as previsões da relatividade para dois referenciais com movimento entre si. E eu bati várias vezes nessa tecla sobre o que seria ou não seria um referencial inercial, e todas as vezes que eu falei da relatividade aqui, eu incluí a ideia de referencial inercial. Mas aí você pode se perguntar, e inclusive algumas pessoas perguntaram aí nos comentários, e o que acontece quando a gente tem referenciais não inerciais? Pode não parecer uma pergunta muito sofisticada, mas é uma pergunta que ficou ecoando na cabeça de Einstein, cozinhando na cabeça dele por mais de 10 anos depois que ele publicou a teoria da relatividade restrita. Então já começa aí, isso tudo que a gente viu aqui nos últimos vídeos é a relatividade restrita ou relatividade especial. As duas se referem à mesma coisa, que é a teoria desenvolvida com os dois postulados, que às vezes a física são as mesmas para qualquer referencial inercial, e a invariança da velocidade da luz. Mas como eu enfatizei também várias vezes aqui, essas mudanças que a relatividade trouxe, implicavam em mudanças em vários conceitos que antes pareciam óbvios para nós. Como por exemplo o fato de que o tempo não passa igual para todo mundo, e que o comprimento de um objeto pode variar de acordo com o movimento dele. E uma mudança nas suas ideias mais fundamentais pode ser uma coisa poderosa. Para citar aqui um dos meus filmes favoritos, Uma ideia é como um vírus, resistente e altamente contagioso. A menor semente de uma ideia pode crescer para definir ou destruir você. E essa pode parecer só uma citação bacaninha de um filme, mas ela estabelece um fato a respeito de nós. Uma pulga atrás da sua orelha pode definir os rumos que você vai tomar na sua vida. E as descobertas da relatividade foram uma pulga atrás da orelha de Einstein por décadas da vida dele. Depois que Einstein publicou a relatividade especial, ele continuou pensando nas consequências dessas novas ideias, e publicou vários trabalhos nesse tempo, como por exemplo aquele trabalho onde ele apresentou a relação entre massa, energia e momento, que eu falei no último vídeo que eu vou linkar aí no final para você assistir. E quando eu falo que ele ficou pensando nisso, eu não estou falando dele pensar na relatividade igual você pensa na sua vida no fim de domingo, não. Eu estou falando que ele ficou anos da vida dele bolando experiências mentais novas, tentando fazer novas contas, bolando novos cálculos, e principalmente questionando todas as certezas que ele tinha. Se inicialmente Einstein questionou a invariança do tempo e do espaço, com o passar do tempo ele começou a questionar ideias que eram mais óbvias ainda que essa. Por exemplo, quando você solta um objeto, ele cai em direção ao chão, certo? Mas será que não é o chão que se acelera em direção ao objeto? Óbvio que não, né? Pois é, e também era óbvio que era o carro que estava se movendo, e não o referencial que estava parado na Terra. E também era óbvio que tempo e espaço eram grandes absolutas. E também era óbvio que a seleção brasileira ia ganhar a Copa do Brasil. Mas todos esses fatos óbvios foram comprovados falsos pela experiência empírica, um deles de forma sete vezes mais dolorosa do que os outros. Então é sempre bom a gente fugir de pensar de forma óbvia. Esse questionamento realmente parece absurdo a princípio, e obviamente que ele não foi feito assim de forma tão seca e ingênua. O que Einstein pensou foi o seguinte, coloque uma pessoa e um objeto dentro de uma caixa. Coloque essa caixa num espaço onde não sofra nenhuma atração gravitacional, de nenhum corpo, de nenhum planeta, de nenhuma estrela. Esse referencial é um referencial inercial? Hum, vamos ver. Os objetos que ali dentro estiverem em repouso vão continuar em repouso. Os objetos que estiverem em movimento vão continuar em movimento até que tenha uma força contrária. Ok, então esse é um referencial inercial, já que a lei da inercia está funcionando ali dentro. Agora pensa numa coisa, qual é a diferença entre esse referencial e o referencial de uma pessoa que também esteja numa caixa, com um objeto ali, só que em queda livre em direção à Terra? Bom, o que vai acontecer se você estiver ali dentro, é que você não vai notar nenhuma diferença. E é exatamente isso que aqueles aviões que simulam gravidade zero fazem. Eles aceleram para baixo por um tempo e quem está dentro do avião deixa de experimentar a sensação de gravidade. Qual que é a diferença então desse referencial que está aí no espaço, sem sentido em uma atração gravitacional, e esse referencial que está em queda livre na Terra? Você pode dizer que esse que está em queda livre na Terra só tem a sensação de ser inercial, mas que de fato, como ele está acelerado no sentido contrário, ele tem só essa sensação de que ele é inercial, mas que ele de fato não é inercial. Só que a aceleração é uma variante. Não importa onde você esteja, você consegue saber se a velocidade do seu referencial está mudando. Uma forma simples de detectar isso é colocar um pêndulo pendurado no teto. O canal Smart Every Day, que para mim é um dos melhores canais de ciência do YouTube, lançou há muito tempo esse experimento do pêndulo dentro de um carro. Ele pendura um pêndulo no carro e repara uma coisa. Quando o carro está acelerado, o pêndulo vai na direção contrária à aceleração. Então, se você está em um referencial e ele acelera, ele muda de velocidade, você tem ferramentas para medir isso. Então, por que, novamente, se você estiver em queda livre dentro de uma caixa, você não mede essa aceleração? Essa caixa em queda livre atende perfeitamente todos os requisitos para ser considerado um referencial inercial. Se você não está se lembrando, vou refrescar a sua memória. Referencial inercial é aquele referencial onde a lei da MS funciona e, consequentemente, as três leis de Newton também vão funcionar. Eu tenho certeza que se você tem algum conhecimento de física, você está achando isso um absurdo e provavelmente dizendo que esse referencial em queda livre só parece não ter aceleração, mas isso só acontece por causa do movimento dela. Mas quando você diz isso, você está criando um referencial privilegiado. Você está dizendo que um referencial que atende todos os requisitos para ser considerado um referencial inercial não pode ser chamado assim só por causa da gravidade. Ou seja, você está dizendo que se existe um corpo massivo, nesse caso, a Terra, então ele, esse corpo massivo, é um referencial privilegiado. E Einstein questionou isso. Por que é que a gente abre essa sessão para a gravidade? Por que a gravidade não é considerada também só mais um tipo de aceleração? Quando o motorista do ônibus acelera, ele empurra tudo que está ali dentro para trás. Da mesma forma, a gravidade empurra tudo em direção à Terra. Será que isso é só uma coincidência? Porque se isso for uma coincidência, são duas coincidências gigantescas. A primeira, o fato de que um referencial em queda livre, por acidente, preenche todos os requisitos para ser considerado um referencial inercial. E a segunda, o fato de que a gravidade é idêntica a todas as outras acelerações da natureza. Isso era coincidência demais para um cara que dizia que Deus não joga dados com o universo. E antes de começar a discussão por conta disso, a altitude indica, ao fim da vida, Einstein era algo entre ateu e agnóstico. Mas isso não é relevante para essa questão aqui e nem é o assunto desse vídeo aqui, ok? A questão é que ao se deparar com problemas desse tipo, Einstein não se contentava com a explicação de que era mera coincidência e ele ia querer investigar. Foi partindo dessa ideia que Einstein formulou o princípio da equivalência, que a grosso modo diz que não há como você distinguir um campo gravitacional de um sistema de referências que está acelerado. E com o tempo e mais e mais contas e mais e mais experimentos de pensamento, Einstein propôs agora que, além de espaço e tempo estarem conectados, a geometria desse espaço-tempo não é uma geometria plana como a gente pensava antes, e sim uma geometria curva. E aqui a gente se depara num obstáculo nesse vídeo. Enquanto a relatividade especial é relativamente simples de demonstrar, e dá para demonstrar aí com trigonometria e alguns raciocínios leves, As contas da relatividade geral são muito pesadas e envolvem conceitos matemáticos muito abstratos. Mas eu vou tentar dar aqui um panorama para vocês de o que é que essa mudança de geometria implica. Uma das coisas que você aprende quando você começa a estudar cálculo é que se você der zoom o suficiente, ou seja, se você olhar localmente o suficiente, toda curva em algum momento pode ser considerada como uma reta. Observa o que acontece conforme eu vou dando zoom nesse círculo. Inicialmente é óbvio que ele é curvo, mas conforme a gente vai se aproximando mais e mais, essa curvatura vai sumindo e você começa a observar uma reta. É por essa mesma razão que as pessoas têm a impressão de que vivem numa terra plana, porque localmente toda curva pode ser aproximada para uma reta. E se você der 10 passos aí no seu dia a dia, você vai estar andando em linha reta. Se você der mais 10 passos, novamente você continua andando em linha reta. E se você continuar andando passos numa velocidade constante e nada te impedir no meio do caminho, você consegue dar a volta na terra apenas andando em linha reta. Ou seja, você, um referencial inercial, sem aceleração, andando apenas em linha reta, deu a volta em uma superfície esférica. Mas isso é interessante. Se um referencial em queda livre é inercial, talvez ele não esteja sendo acelerado em direção à terra. Talvez ele esteja em movimento constante, em linha reta, e a gravidade é só uma manifestação da curvatura do espaço-tempo. Respira. Calma. Se você ainda não pegou a ideia, assiste esse vídeo novamente. Esse tipo de vídeo aqui não tem a pretensão de que você entenda toda a ideia na primeira assistida e saia falando do assunto. E eu não estou chorando vil aqui com você não. Eu estou dizendo que, de fato, esses vídeos um pouco mais complexos de física só podem ser entendidos assim. Assim como eu, na graduação, para aprender todos os conteúdos que eu preciso, fico cinco anos estudando e não tudo num dia só, numa hora que eu vejo a matéria no livro. Então, agora, essa nova geometria do espaço-tempo, na matemática, é como se fosse uma régua que você vai usar para fazer suas contas. Essa régua aí é uma matriz 4x4 que a gente usa nas contas, que é chamada de métrica. Antes de Einstein, a gente usava a métrica euclidiana no espaço plano. Einstein propôs que, na verdade, o nosso universo obedece à métrica de Minkowski em uma geometria curva. E é a partir daí que surge a relatividade geral. Uma teoria que explica que a gravitação, na verdade, não é uma força que está se propagando pelo universo, atraindo os objetos para o centro de um corpo muito massivo. Ao invés disso, a gravitação é uma deformação na geometria do universo. E os corpos em órbita não estão sentindo uma força gravitacional que puxa eles para o centro, e sim, eles estão se movimentando em linha reta pelo espaço-tempo, só que numa região curva. E como eu te mostrei quando você dá a volta na Terra, uma linha reta numa superfície curva é bem diferente do que a nossa cabeça concebe como uma linha reta. Para mostrar isso, é só olhar esse experimento muito interessante que o físico teórico Brian Greene demonstrou numa entrevista que ele deu. Através do espaço vazio, os corpos seguem em linha reta. Na verdade, é aquela linha reta que a gente, intuitivamente, pensa como uma linha reta. Agora, se você tem um corpo que deforma essa estrutura do espaço-tempo, nesse caso, por exemplo, ele colocou ali como se fosse o Sol, os objetos ao redor continuam seguindo uma linha reta. Assim como você, apenas andando em linha reta, daria a volta na Terra, os objetos em volta de um corpo massivo no universo também continuam seguindo em linha reta, só que num espaço-tempo que é curvo e não plano. E vale lembrar que essa deformação não é só no espaço, ela é no espaço-tempo. E é por isso que é tão difícil encontrar boas representações para essa deformação. E todas as representações que a gente apresenta, acabam criando mais conceitos incorretos a respeito do assunto. Porque se já é difícil a gente conseguir imaginar isso em duas dimensões, e ainda mais difícil imaginar isso em três, em quatro, isso se torna impossível. Você pode imaginar essa distorção em até três dimensões. Mas o tempo também é distorcido nessa região. Isso quer dizer que ao redor de um corpo muito massivo, por exemplo, uma estrela ou um buraco negro, o tempo também passa mais devagar. E tudo isso é só uma noção básica do que é a relatividade geral. Não tem como enfatizar isso o suficiente, porque o que eu estou passando aqui é uma ideia básica do que é uma noção do que é a relatividade geral. A teoria em si é muito mais complexa, é muito mais matemática, e exige muito mais estudo para uma compreensão plena de fato. Mas agora, se você compreendeu a ideia desse vídeo, pelo menos você tem uma noção do que é a relatividade geral que tem sido tão falada ultimamente aí, nas redes sociais e mídias, enfim. E para refrescar a cabeça aqui agora, vamos pensar mais uma vez na postura de Einstein. No último vídeo da série sobre ondas gravitacionais que eu postei aqui em O Primado Falante, eu falei sobre a importância da curiosidade para a gente individualmente, e para a humanidade como um todo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo a você que assista, eu vou linkar ele também no final. Agora eu quero colocar mais um degrau em cima disso aí. A curiosidade é sim essencial, mas é um trabalho em cima da curiosidade, que pode gerar resultados importantíssimos para nós. Einstein não tinha só uma pulguinha atrás da orelha, tipo aquela dúvida que fica na sua cabeça por uma semana, e na semana seguinte você esquece. Ele trabalhou em cima dessa curiosidade dele. Eu vi um pleque... Não, tá falado nem. E a cada questionamento que ele fazia, ele inventava mais mil experiências de pensamento, e duvidava de todas as noções que ele tinha previamente aprendido. Questionava um conceito, publicava um resultado. Questionava outro conceito, publicava outro resultado. E tudo isso ao longo de décadas de trabalho. A relatividade não surgiu do nada na cabeça de Einstein. Tem registros muito anteriores a ele publicar, tanto a relatividade especial quanto a geral, onde ele já mostrava que estava pensando nesses problemas. Ele não acordou um dia com a resposta na ponta da língua e revolucionou o mundo. Foi fruto de trabalho de décadas. Hoje muita gente tenta vender a imagem do cientista maluco, ou do gênio que do nada faz descobertas. E ciência não é isso. Os bons cientistas não são caros malucos, e nem necessariamente são pessoas geniais. São seres humanos, de carne e osso, que dedicam anos de trabalho a desvendar o universo. Por mais sensacionais e admiráveis que tenham sido as descobertas de Einstein, pintar ele como um gênio maluco é desmerecer todo o trabalho duro que ele dedicou às teorias dele. E principalmente é criar falsa sensação de que a ciência é só para algumas pessoas seletas da humanidade. A ciência é para mim, é para você, e é para qualquer pessoa que tenha curiosidade de entender como é que o nosso universo funciona. Basta um pouco de curiosidade, um bocado bom de desapego, as próprias ideias, e muita disposição para aprender. Muito obrigado a todos que tornam o trabalho possível através do apoia.se.br Se você quiser também me ajudar a fazer mais vídeos aqui, visita esse endereço. Se você ainda não viu, eu agora tenho um segundo canal, que eu vou deixar aqui o link agora, para você clicar e conferir também. É lá que eu vou postar agora os facts, então se você tiver alguma dúvida a respeito do tema desse vídeo aqui, você coloca nos comentários, se inscreve naquele canal, porque lá eu vou postar vídeos sempre respondendo a essas perguntas que são feitas nos vídeos aqui no Primata Falante. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Nos últimos vídeos aqui no Primata Falante, eu tenho passado aí o... Ah, cacete! E eu bati nessa tecla várias vezes. Ele continuou pensando, como por exemplo aquele onde ele apresentou a relação entre energia, massa e momento, moto, filha da... E também era óbvio que o Brasil... Bom, o que vai acontecer ali dentro, se você... A primeiro fato de que um corpo em queda livre preenche todos os pré-requisitos... A primeiro fato de que um corpo em queda livre preenche todos os pré-requisitos... Caralho, pré-requisitos. A primeira é o fato de que um corpo em queda livre... Corpo não referencial... Eita, nós! A primeira é o fato de que um mini... BLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLABLAB Vamos lá.